Pra você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Juninho Bill. Oi gente, tudo bem? Aqui estou eu chegando mais uma vez para compartilhar com você mais uma linda mensagem do dia. Agradecendo a Deus pela vida, agradecendo você onde quer que esteja pela sua atenção. É hora de compartilhar com você esta linda mensagem do dia. Eu sou o Juninho Bill, muito prazer. Sejam bem-vindos a esta mensagem que diz assim, olha, como vai ser o meu dia? É uma escolha, é uma pergunta, responda pra você mesmo. Hoje levantei cedo pensando no que tenho que fazer antes que o relógio marque minha mente. É minha função, é minha missão escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer a Deus as águas que lavaram a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar melhor as minhas finanças, evitando assim o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças a Deus por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo aquilo que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter um emprego. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus por ter uma casa, um lar onde posso trabalhar. Posso lamentar decepções com os amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. E se as coisas não saírem assim como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está à minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui que eu estou, o escultor pode dar forma. Tudo depende só de mim e de você. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que tanto amo sem tirá-las do meu coração. Sorrir para as pessoas que não gostam de mim para mostrá-las que sou diferente do que elas pensam. Calar-me para ouvir. Aprender com os meus erros. Afinal, eu posso ser sempre melhor. Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. Abrir as minhas janelas para o amor. Então, não temer o futuro e lutar contra as injustiças. Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo. Ele, ele não desistiu de nós. Nos momentos mais difíceis, pensamos em parar. Mas sequer lembramos que o nosso Deus poderia ter desistido. Pois é, mas ele não olhou para as suas dores, não olhou para as dificuldades. Ele olhou por mim e por você. E foi lá naquela cruz que ele deu a sua vida por nós. É, porque agora queremos desistir. Sabendo que Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores. Não desista, siga em frente, pois Deus é com você. Esta mensagem de hoje foi enviada pelo Amaury e pela Silvana de Seara e também pelo Pastor Davi. Agradeço a Deus por termos a oportunidade de compartilhar com você mais esta bela mensagem. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nossos canais. Faça parte das nossas redes sociais, dos amigos do Juninho Bill. Um abraço especial a você, onde quem aqui esteja. Um abraço também aos amigos da Rádio Santuário Lírio dos Vales. A web rádio lá de Goiânia que retransmite nossas mensagens mundo afora. Um grande abraço a vocês. Aquele abraço apertado e carinhoso. Beijo grande no coração de todo mundo. E a gente se encontra, se Deus quiser, amanhã com mais uma mensagem do dia. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Amanhã é feriado, hein? Amanhã tem mensagem do dia. Te espero, tá? Tchau.